Música Comindade Sucubatuboro, o sugoverno atutou a atenção na ponte Loex, Nebeato Coutona. Comindade Rússia Aldeia Caibai, Sucubatuboro, posto administrativo mau barra hatou a preocupação ne, base a menina cuarta semana. Comindade Sucubatuboro preocupa, tamba motobot, nebeato, e aloron hirakne, foi ameaçada pela Comindade Neuma no ponte Loex, Nebeato Coutona. Tamba, Comindade Sucubatuboro, refere, o sugoverno atutou a atenção urgente. O que é isso? Antes de ser um desastre natural, não havia acontecido em abril, mas não havia sido um desastre. Justine Anunano, Zémen.